Oi gente, tudo bom com vocês? No mês de julho eu recebi muitas coisas, mais do que o normal, então o vídeo de hoje é os recebidos do mês de julho. Eu não vou mostrar tudo detalhe por detalhe, porque senão esse vídeo vai ficar enorme, então eu vou mostrar assim mais por cima pra vocês. Começando pelos 19 esmaltes novos que eu ganhei da Crush Cosmetics. Alguns vieram nas embalagenzinhas de duos, olha. Tem essas aqui também. E os outros vieram soltinhos. Vieram os esmaltes da coleção Sin City, Care Nude, Hippie Chic, coleção Orixás e tem vários outros esmaltes que vieram também que eu estou mostrando tudo mais detalhadinho lá no meu Instagram. Então se você não me segue, corre lá, que além de mostrar todos os detalhes por lá, eu também faço um box nos stories. Da Novo Toque eu recebi essa necessaire maravilhosa com 25 ou 26 esmaltes aqui dentro, eu não lembro direitinho. E a coleção nova também está aqui, a coleção é Revelle-se e eu também estarei mostrando tudo lá no Instagram pra vocês. Recebi algumas coisinhas da Born Pretty Store também. Esse daqui é um óleo para cutículas, que eu já falei dele em outro vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição. É um óleo em forma de caneta, é maravilhoso, estou usando direto. E recebi também esses dois esmaltes deles. Eles são completamente lindos. A Michelle, que é uma representante oficial da Mila Coelho Acessórios, eu recebi esse par de brincos Onyx. Eu perdi a embalagem que ele veio, mas ele é maravilhoso e combina, sim, com tudo. E ainda na parte de acessórios, eu recebi do Ramon Alianças uma pulseira linda, 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 que eu sempre quis ter. É uma pulseira com o meu nome. E veio também uma correntinha de prata muito fofa. Da Carbo eu recebi esse clareador dental 100% natural. Eu já estou gravando alguns vídeos pra mostrar aqui no YouTube pra vocês e lá no Instagram. Então tá sendo bem massa a minha experiência com ele. Se você me segue lá no Instagram, você viu que este mês eu estava surtada com os óculos que eu recebi da Hot Sidewear. E, gente, sério, é um óculos mais lindo que o outro. Vou mostrar, sim, mais por cima pra vocês os óculos que eu recebi, mas eu estou postando também, praticamente quase todo dia, fotos usando eles. E é difícil escolher qual óculos é o meu favorito. Olha esse preto, ele é muito lindo. E tem também este rosa maravilhoso. E, por último, eu recebi da Sollin este modelador de cachos que eu ainda não usei, mas eu tô louca pra testar. Ele é muito bonito, olha. Ele é azul, super lindo. Eu nunca tinha visto um Babyliss azul. Então me contem aqui nos comentários se vocês costumam usar modelador de cachos, chapinhas, que eu quero preparar alguns vídeos pra vocês relacionado a isso. Esse recebido está faltando uma outra marca que chegou, mas chegou no meu endereço antigo. Então, assim que eu conseguir pegar, eu venho aqui e mostro pra vocês. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual foi o favorito de vocês. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com as amigas. Um beijo e até o próximo vídeo.